mais um vídeo mais um vídeo para Clayton o primeiro Vingador hoje especial vídeo especial mais do que especial aniversário de 15 anos de Clayton olha para que a Clayton para cá para mim rapaz e aí tudo bem quantos anos tu tá fazendo 15 hoje tá homem para quem te viu daquele jeito ali ó para quem aliás Clayton veio para cá viver aqui comigo com Deus com com até Lilia também chegou depois que é uma das grandes responsáveis por essa comemoração aqui do bolinho de Clayton dos doces salgados refrigerante eu só entrei com ajuda na arrumação vamos dizer assim Lilia a grande responsável por tá promovendo essa comemoração aos 15 anos de Clayton o primeiro Vingador melhor do que ninguém para tá tocando no fundo seria é e sempre vai ser a trilha do Capitão América hein Clayton é trilha sonora de quem essa aí tá combina com vídeo 15 anos de Clayton muita alegria só Deus sabe o quanto eu estou feliz feliz por tá gravando mais um vídeo a gente já não grava vídeo com tanta sequência frequência como antes até porque o intuito de gravar os vídeos de Clayton o primeiro Vingador é fazer com que a gente tenha um acervo sobre o seu crescimento sobre a sua vida sobre as suas peculiaridades sobre aquilo que o move né que faz a gente o dia a dia coisas simples que como nós somos eu queria dizer também que como o tema aqui ó é sobre esse cara aqui aliás é sobre esse é esse é o primeiro Vingador mas como o tema é sobre o Capitão América que é parceiro de Clayton aqui ó primeiro Vingador eu queria relatar que a gente tem aqui nós temos vários brinquedos para ser sincero modéstia parte centenas de brinquedos em relação a Capitão América os Vingadores personagens do universo DC mas eu quis valorizar só mais o Capitão América tem um homem de ferro ali de pelúcia tem um Minions e um Thor Minions Thor e Minions Homem de Ferro a gente deixou aqui a Mione do Thor né o martelo do Thor que muitos chamam de martelo mas o nome desse martelo se chama Mione e a Mione do Thor tá aqui porque o Capitão América no filme os Vingadores o Ultimato o Endgame o Ultimato o Capitão América foi digno de levantar o martelo se você perceber entre um flash e outro aqui vai ter uns cortezinho de pause e retornando para o vídeo por conta que a gente está escutando a trilha do Capitão América no YouTube sendo assim haja vista que tem comerciais no YouTube então quando eu percebo que entre comercial eu dou um pause e volto para o vídeo posso perder o contexto do que estava falando mas enfim é é melhor confessar do que fazer o negócio e ser perceptível para quem assiste os vídeos de Clayton o primeiro Vingador e é só uma explicação básica podia passar o comercial podia sair o voo do jogo que eu tô assistindo podia Clayton o primeiro Vingador empenhar o Mione que nada mudaria hoje é 15 anos de Clayton o primeiro Vingador dito já né sobre a pessoa grande e responsável também queria dizer que o momento é financeiro não tá bom para todo mundo a gente optou por fazer uma coisa simples mas não passar batido essa data tão especial do meu filho que eu tanto amo vou segurar a onda para não para não me emocionar então é a gente tá fazendo algo a gente tá fazendo algo que não passe esse essa data tão especial que é 15 anos de Clayton o primeiro Vingador a nada sem sem que a gente comemore então a gente é bom estar simples com Deus do que estar sem Deus e está numa situação parecendo vantajosa para os olhos humanos mas a gente tá tá justificando que hoje inclusive a gente nem só tá entre nós aqui porque normalmente a gente convida alguém e a gente resolveu fazer uma coisa assim porque alguém assim da família tá nunca fiz festança mas a gente optou por ser uma coisa simples homogênea mas que não é deixe passar batido esse dia tão especial do meu filho meu filho quer falar alguma coisa e eu não estou deixando porque quem me conhece já sabe que eu falo igual um raio do ligado na estação transamérica vai dizer aí Clayton algo que tu quer quer mostrar alguma coisa quer falar olha isso são os filmes é Clayton abriu o celular no Disney Plus chique cara e tá mostrando Iron Man Capitão América não é isso é um desenho é tá mostrando Capitão América Guerra Guerra Civil que é o filme o terceiro filme do Capitão América onde tem uma luta incrível do Capitão América com o homem de ferro mas que são parceiros né foi só um um raço ali e também Capitão América e também Capitão América o soldado invernal que é o dois onde Bucky é é coadilvante com com compra vou pausar aqui vocês viram né que entrou o comercial quando eu tava mostrando é tava falando do do filme do Bucky que é o segundo filme do Capitão América e o primeiro Capitão América o primeiro Vingador onde a gente acompanha a saga do Capitão América ainda da Franzino no exército dando demonstrações de inteligência assim como é Clayton dando demonstração de valentia assim como é Clayton dando demonstração de que ele era digno sim de ser o nosso capitão e aí Clayton levanta aí Clayton levanta aí levanta aí pra gente mostrar ó esse é Clayton Gonzalez o primeiro Vingador 15 anos hoje olha o tamanho da fera olha o tamanho da olha o tamanho da fera esse aí ó se eu for pro lado dele ali eu vou ficar tamanho daquele boneco ali ó do Capitão América é pra você só ter uma ideia do quanto esse menino tá crescendo graças a Deus hoje oi meu amor tá mostrando mais aqui agora o que Clayton é Lego tem Lego não 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 peraí vamos lá vamos vamos voltar o raciocínio que hoje eu tô maluco por conta desse dia tão especial tem o construindo o universo MCU tem o os Vingadores o o Ultimato tem os todos os filmes dos Vingadores o primeiro o segundo o terceiro não é isso? O quarto tem a série clássica dos Vingadores tem os Vingadores é... a última os heróis mais poderosos da Terra, né? não é esse o nome dessa série? que é uma das últimas séries dos Vingadores tem outra aqui, que nome é essa daqui? vamos lá? vamos ver, e Cláudio, a gente tá fazendo vídeo, mas Cláudio não tá desatento, não, ele tá, não tem nada assim porque esse é o jeito peculiar dessa fera Guerras Secretas Vingadores, Guerras Secretas, que é uma série também, né? Primeiro Vingador tem seis episódios dos Guerras Secretas quatro filmes dos Vingadores, a gente acompanha tudo isso, cara voltando mais um pouco aqui pode falar, hoje o dia é seu eu tô aqui falando, meu Deus do céu porque se eu ficar calado aí também o Capitão América ele aparece só alguns episódios dessa série o Capitão América aí, ele é uma participação especial, não é isso? o Homem de Ferro o Homem de Ferro também participa de forma especial o Thor e o Hulk, parece? não não, então Thor, Homem de Ferro que são os principais, né? são os principais mas eles, como eles são os principais já são tão badalados então a Marvel optou por usar os menos conhecidos pra que outros personagens também ganhem destaque nesse universo do MCU, nesse universo Marvel esse universo que a gente também é fã do universo DC também, deixa bem claro esse daqui foi lançado ao mesmo ano que lançou o que? o filme ah de 2012 isso aí é o que? o desenho é um desenho ou é sério? é sério, amor é sério é uma série? é, os Vingadores os super-heróis mais poderosos da Terra, não é esse? ó, o verdadeiro primeiro episódio é a fuga o primeiro episódio é a fuga você tá falando isso porque no DVD quando a gente tinha assistia mais DVD o primeiro episódio era outro, não era? era Hulk contra o Mundo é isso? não era qual? o terceiro era qual? o quinto episódio é o quinto Clayton não hesita em me desmentir ou em dizer que eu estou errado muito bem Clayton parabéns por isso além dos parabéns pelos 15 anos de idade o nascimento do Andy Ferro é o episódio 3 é o que meu amor? o nascimento do Andy Ferro é o episódio 3 é o episódio 3 e aquele Hulk contra o Mundo que a gente assistia bastante nesse episódio é o quinto é o quinto aí você falou e eu não tinha prestado atenção agora há pouco você falou que era o quinto tá vendo como eu sou bobão Clayton não é? é depois dele depois olha aí eu vou dar uma pausadinha aqui pra acender não Nino faz o seguinte é não é realmente porque depois a gente vai fazer um negócio no Facebook pra comemorar mais mas tu acende e a gente já mostra Clayton ali de lado com a velhinha acesa e tal lembrando também que quem acompanha esses vídeos de Clayton que assiste os anos que ele sucessivamente que ele vem ficando né? mais bonitão oi meu amor o episódio que o Clayton é o episódio 6 tem lembrando que a gente não 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 tem o hábito de cantar parabéns a gente tem o costume de fazer essa loucura que esse esse universo Clayton Gonzalez esse universo diferente de ser por isso eu sou muito fã de você Clayton vamos pausar vamos acender a vela né? tá certo? e comemorar esses 15 anos mais do que nunca porque a gente comemora hoje a partir de amanhã depois de amanhã a gente já tá comemorando 16 e assim é é é é a forma que a gente vai vivendo com a graça de Deus muito obrigado senhor por tudo a gratidão é o melhor dos sentimentos sem ele você não consegue nada e com ele você consegue ter todos os outros sentimentos pode falar meu amor o cartão América ele só passa junto com os fingadores só no episódio 9 no episódio 9 é né? ah entendi meu amor é o episódio 8 que se juntar os fingadores ah entendi 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 olha vamos acender a vela deixa eu pausar a gente tá quase no término do vídeo que normalmente nossos vídeos vai até 15 minutos e a gente já tá com 12 então vamos acender a vela olha aí ó conforme prometido aí ó esse é os 15 anos de Clayton Gonzalez o primeiro vingador ah vamos lá gente é o parabéns diferente é o parabéns do YouTube é o parabéns do Clayton o primeiro vingador meu filho eu te amo sempre esse é o primeiro sentimento que eu tive por você e vai ser até o último dia da minha vida o último que eu vou ter essa missão de ter que essa honra de ter você na minha vida e poder criar você e contribuir um pouco nessa passagem aqui com você com você e aí isso aí é a celebração desses 15 anos eu vou pausar novamente pra acender a luz porque eu apaguei vai pode falar oi meu amor a gente só tem dois minutos viu como eu disse ó que imagem linda caramba e se você perceber tem as escamas né do uniforme é bem legal deixa eu dar um zoom imagem linda fantástica não é à toa que Clayton é fã do Capitão América que assim como ele é o primeiro vingador ambos são os primeiros vingadores pode falar essas versões de Superboy não ocasionou o vídeo não entendi lá de todo de azul camisa regou bermuda pra combinar com a camisa decoração do Capitão América participação do Homem de Ferro e do Thor ali o Minos ali eu vou mostrar ali rapidinho também olha o Capitão Homem de Ferro Homem de Ferro de Pelúcia tem o do Capitão América tem o Mioni do Thor mas é só essa galera só tá participando que a festa é do Capitão a festa humildemente comemoração pra falar mais num tom mais correto porque a gente não acha que falar festa é bacana falar que hoje é os 15 anos de Clayton e a gente tá aqui pra comemorar os amigos os amigos do Capitão América isso homem de ferro homem de ferro Hulk Thor eles são os principais né quem mais o Bucky meu cara o Bucky é o principal não o Bucky é o principal eu adoro o Bucky a gente tem até o boneco peraí que eu vou mostrar caramba a gente ia esquecendo do personagem o maior amigo do Capitão América desde a época que o Capitão América era Franzino desde a época que o Capitão América não era o Capitão América olha aqui ó Bucky a gente tem outros bonecos desse mas não condiz muito com o tema do Capitão América esse sim esse é especial esse é o Bucky esse é o soldado invernal esse é o protagonista do Capitão América no segundo filme Bucky não poderia deixar de estar aqui cara tinha que participar do vídeo ainda bem quem lembrou foi você viu Clayton eu sou desastrado atrapalhado bobo tudo isso a gente vai se despedir agora tá Clayton valeu fui valeu valeu